Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui até passar algumas informações aqui para o nobre deputado Carlinhos Florencio, que ontem, no meu discurso, nós fizemos uma prestação de conta, a respeito do nosso trabalho na cidade de Bacabal, inclusive junto com o senador João Alberto. E quando nós falamos a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, deputado Alexandre, que tem 500 casas, com 90% dela feita, faltando apenas 10% para se terminar, e esta obra está parada há quase dois anos. Quando eu cobrei do prefeito, a falta de, digamos assim, de vontade do prefeito Zé Vieira em resolver o problema da população, é exatamente porque ele, como está com a liminar que garante ele, prefeito da cidade, ele tem que assumir as responsabilidades. E eu quero dizer ao deputado Carlinhos que a cobrança que eu fiz, e a resposta que ele deu aqui, é porque nós precisamos, em Bacabal, um prefeito que ande na cidade. Não se administra uma cidade como Bacabal por e-mail. Ah, não, porque a secretária tal mandou um e-mail para a Caixa Econômica, porque a secretária tal mandou um e-mail. A gente não manda e-mail. O prefeito tem que fazer como eu faço, andar nas ruas e conhecer lá o residencial, ver a situação das casas, sair daqui em Brasília, falar com o ministro das cidades, fazer como eu fiz, falar com o vice-presidente nacional da Caixa, cobrando uma posição da Caixa para resolver o problema das casas, porque afeta diretamente o povo da cidade de Bacabal, que não tem casa, não tem moradia. E temos um conjunto residencial com 500 casas, que está praticamente entregue aos matos. É isso que nós estamos cobrando. O que nós fizemos foi exatamente em loco, andando nas ruas, mesmo que as ruas estejam esburacadas, mas é preciso que a gente ande para ver a situação da cidade. E o que nós cobramos do prefeito de Zé Veira foi exatamente isso, porque ele não anda nas ruas, ele não anda nos bairros. Inclusive ontem, na própria inauguração de uma escola, ele nem comparecer, compareceu. Então o que nós queremos, inclusive quero pedir, aqui que o deputado Carlinhos está se colocando à disposição, para que a gente possa ajudar, inclusive, deputado Carlinhos, o conjunto Terra do Sol, que está só buraco e lama. Então vamos ajudar o Terra do Sol a resolver aquele problema de bulaque e lama, porque a população não aguenta mais. É um sofrimento só. O senhor dá uma grande contribuição, se conseguir já junto ao prefeito de Zé Veira, achar o prefeito de Zé Veira, para levar ele na Terra do Sol, para ele conhecer o que é a Terra do Sol hoje. Que sofrimento é aquele? Não tenho dúvidas, inclusive, do seu interesse em resolver o problema. Mas o que nós cobramos hoje é porque a cidade está abandonada, por onde se anda é buraco, e o prefeito não aparece. Sei que o senhor anda na cidade, mas prefeito de Bacabal hoje não existe. Mas eu quero dizer que eu também aceito, inclusive, a sua ajuda para que a gente possa estar resolvendo os outros problemas de Bacabal. Agora, esse da Caixa Econômica, deputado Carlinhos, fique tranquilo, porque já está resolvido, com a ajuda do senador João Alberto, essa questão de e-mail, nós somos ainda do tempo do e-mail, mas eu não quero saber de e-mail, eu quero saber de solução. E solução, o senhor sabe como é, Carlinhos? É assinando o documento do distrato, que já estamos assinando hoje, deputado Carlinhos. Mas quero que você compartilhe dessa luta nossa, porque vai ser uma vitória não do deputado Roberto Costa, não do senador João Alberto, vai ser uma vitória do povo de Bacabal. Porque Bacabal, em Bacabal existe um dos maiores déficits habitacionais. E é um grande absurdo termos 500 casas quase prontas sem ter ninguém dentro das casas, sem ninguém morar, onde o povo tanto precisa de casa. Mas, com a ajuda de Deus, com a ajuda do povo de Bacabal e da Caixa Econômica, que já cobramos agora de uma forma muito firme, o problema está resolvido. E as obras serão iniciadas, concluídas, para entregarmos as casas a quem de direito? Ao povo de Bacabal. Obrigado. Obrigado.